Estamos aqui no restaurante, viemos ao volume, decidimos vir aqui experimentar, a ver como é que é. Oi pessoal, boa semana, corta para só estamos a começar o vlog hoje, mas pronto, estou agora mesmo aqui em frente ao vlog, vou me entregar sem encomenda, esta encomenda foram duas coisas que eu não gostei, da Shane, um vestido que eu não, depois de ter visto o vestido não me deixei piada, e o meu cabo para iPad que era tipo metade do tamanho do meu, portanto não, portanto vou ver isto, para aqui ao clube e depois não sei o que é que vou fazer, amanhã é que tenho aulas de condução e sexta vou lançar com a Vitória, portanto, esta semana prometo. Bem, malto, entretanto, estou aqui vim com dois hambúrgueres à Primark, à Primark não, à McDonald's, porque antes eu senti-me mal, uma senhora deu-me um pacote de açúcar, já está tipo quase no fim, estava a ter uma quebra de tensão, desculpem, e não me estava a sentir mesmo nada bem, mas a gente só me parece que já estou a melhorar, isto o açúcar e o sal fazem mesmo muito efeito. Oi, malta, boa quinta-feira, dois ainda ali vivo cheio. Hoje é quinta-feira, como eu já disse, acho que disse, ontem não mostrei o look, é o mesmo de ontem, eu apanhei o cabelo hoje, tipo, sou o mesmo rabo de cavalo, nada de grandes coisas, mas, aliás, rabo de cavalo está muito para baixo, mas pronto, vou deixar assim, esta é a minha make, assim, assim, não sei se causou o que eu estou a dizer, ou se não, tentei fazer contorno de uma maneira diferente, acho que funcionou, eu acho que sim, que não estou muito, tipo, com risco, tipo, meio pára, como antes fazia, mas pronto, o meu look é igual ao de ontem, mas vou vos mostrar porque não falei dele. Então, o look é assim, este é um macacão, só que ele é muito curto, ele fica meio assim, porque ele é mesmo curto, não dá para andar, eu estou, tipo, como se fosse, tipo, um body, assim, a capa também é nova da Shane, e ela, eu depois já a mostro para vocês verem, depois este conjunto, como já sabem, também é da Shane, e os sapatos são uma marca portuguesa, que não estou agora a lembrar o nome. E pronto, o meu texto é o look assim, o look assim, muito fresca, aliás, eu ontem, eu cheguei a dizer, eu senti mesmo mal por causa do calor, mas ainda bem com o meu extensor, mas como agora, para as 5 horas da tarde, à aula de condução, porque só ainda me ia sentir mal outra vez, whatever, amanhã vou estar com a Vitória, vamos tirar muitas fotos, mas antes disso, vou ter uma aula de condução. Oi pessoal, boa sexta-feira, muito sinceramente não sei o que dia é hoje, só sei que é sexta-feira, ter a minha última aula de condução, e vou almoçar com a Vitória. Este é um look assim, eu tive que pôr este pato aqui, porque isto abriria, tipo, estão a ver? Essa imagem ainda me deu, que era supostamente como devia ficar, e a mim fica-me assim, tipo, fica a abrir. Portanto, eu depois vou mandar apertar isto, só vou estar sempre a utilizar este patinho, depois estou com as calças de inverno, depois estou com estes ténis, mas não vou ficar com os ténis, só estou com os ténis para conduzir. Eu tenho aqui este saco, com os meus saltos, com a minha câmera, e com duas carrafas de água. Portanto, malta, por agora é isto, vou para a minha aula de condução, e já falamos. Bem, malta, a minha aula de condução já terminou, acho que vos disse, mas a minha mãe me pôs mesmo este pato aqui, e para isto não abriria, este pato é de Swarovski, e é mesmo muito giro. Interessante, vocês viram que eu tinha ténis, portanto, já estou com as minhas sandálias, também da Shein, tal e qual como este body, isto é um body, tipo, para ver o body dos bebês, é exatamente isso, e sabe-se por baixo. Estou agora aqui à espera da Vitória, ela está quase a chegar, já lhe mandei mensagem, a minha aula de condução terminou, ela vai ter que ajudar, porque não sei bem se o sintom bem do joelho, quando há de saltos, portanto, a Vitória vai ser outra vez da minha bengala. Obrigada, amiga! Oi, malta, então já estamos aqui no restaurante. Portanto, parte-me fazer rir. Estamos aqui no restaurante, viemos ao Bloom, ao Bloom isto aqui é Lisboa, ok. É na Avenida Infante Santo, não é? Acho que sim, Avenida Infante Santo, é qualquer coisa assim. Poder deixar aqui o restaurante, aqui embaixo está a caixa de descrição, e nós viemos, como eu estava a dizer, nós viemos deitão aqui, portanto, sempre põe like nas nossas fotos, like nas nossas fotos, então, nós decidimos vir aqui experimentar, a ver como é que é, depois de ouvir de beck e de se gostar, deixe aqui na caixa de descrição, e se gostar, dou o professor de ouvir de beck. Bem, já estamos aqui, a ir para a paragem, já tivemos a tirar fotos, apareceu o teu telefone, o carro. Estamos aqui, Vitória ali a falar o telefone, e vamos agora apanhar aqui o outro carro, bem-nos, tipo, para casa, a princípio sim, não vou estar a mais fotos de nada nenhum, e pronto, é aí. Bem, malta, desculpem o ângulo, mas já cheguei agora à casa, são cerca das seis e meia, por aí. Não percebo, vou sair de lá, com Vitória, aos quatro, por quatro e quatro e meia, é isso que eu cheguei agora, tipo, foi bem eterno, mas eu e a Vitória temos sempre uma cena, nós apanhamos sempre azar, quando desimos as duas juntas, e vamos-nos ao carro. Don't know why, mas pronto, agora cheguei aqui à casa, e vou agora vestir meu pequeno, e vou me deitar ali na minha cama, vou ver, não é que me esteja a sentir mal, mas, depois deste calor todo, vestido assim, com calça também, vou me deitar um bocado, para ver se é melhor. Hey, pessoal, hoje é sábado, último dia em que gravo, eu sempre não partei quase nada de ontem, porque eu e a gente estivemos a gravar boetas, fotografias, boetas, gravar better views, by the way, vou pôr este vídeo, que vai passar agora, no meu IGTV, e fui eu que o editei, tipo, a Vitória, obviamente, ajudou-me com as gravações, mas fui eu que o editei, como o editor de vídeo, e achei que ficou cinco estrelas. Acho que é o vídeo que eu tenho mais orgulho, nestes últimos três anos, de edições, tudo o que envolve a imagem e gravações, vídeo, essas cenas todas, portanto, vou passar agora a mostrar. E aí Malcolm Beats E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estou aqui a editar. E pronto, basicamente é isto que eu tenho feito. Sinto que não partei muito ontem. Tentei partilhar mais coisas. Porque acabei por pôr também as coisas no Instagram. Vou pôr então agora também a deixar aqui a passar para vocês também verem as coisas que eu pus. Oh, é lá a preparar só para ver o filho vai para o mamãe em sala. Olha lá, olha lá, olha lá. Está vindo a amiga. Já decidiste fazer. Olha as unhas na amiga. Finalmente. A amiga não sabe agora com o que funciona com isso. Portanto, aqui na Lisboa, como estavam saindo pôr o Equipo de Nossa Fota, vocês íamos a postar. Então viemos as duas e vamos experimentar e depois damos a opinião. Como eu disse, nós viemos aqui que gostamos de almoçar para pôr o Equipo de Nossa Fota. Portanto, se quiserem, continuem a pôr o Equipo de Nossa Fota e nós vamos experimentar outros restaurantes. que falem do Bloom. Já tínhamos putos, dois, aí menos. Não terias que lembrem-me de eu que lavo a doença com essas mãos assim. Aspira a casa, quase tudo. Nem mexendo tal nova consegue. Que vergonha. Estamos aqui, viemos aqui ao Bloom. É um brunch outro. Eu vou te contar, vou te contar. Isto é segredo então. E pronto malta, foi este vídeo. Espero que também gostem. Já sabem, antes de saírem deste vídeo, é-se de subscrever aqui embaixo ao canal do Botão Vermelho. Deixar like, ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo, comentarem. E seguirem-me ainda pelo Instagram, a Kiki Delgado, para estarem sempre parte de tudo o que acontece aqui no canal. Um beijinho e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.